Então usar um parâmetro que os juros do rotativo é o melhor e você se glorificar por ter um cartão que é anunciado porque o rotativo é a menor taxa, eu desafio você a pegar qualquer membro do canal, nós somos mais de 800 mil, e você falar assim, quem de vocês valoriza o cartão pelo rotativo? Eu tenho certeza absoluta que nenhum membro vai falar que é por causa do rotativo, o que todo mundo vai falar é pontuação, sala VIP, cashback, cinema, teatro, transfer urbano que o cartão te dá, eu estou certo ou eu estou errado? Escrevam aí na live que eu vou tomar minha água, escrevam aí! Me fala se eu estou errado, vocês que vão me falar se eu estou errado ou eu estou certo, podem falar. Eu estou certo ou eu estou errado? Se perguntarem para vocês sobre cartão de crédito, se o cartão ele é bom por causa do rotativo, quem de vocês vai falar isso? Podem falar, quero ver. Pois é, gente, eu nunca vi isso na minha vida e olha que eu trabalho com isso desde meus 16 anos, eu nunca ouvi colocar um cartão de crédito para ser o melhor por causa dos juros do rotativo. Gente, pelo amor de Deus, que loucura você falar uma revista, colocar, e vocês não sabem da maior. Vocês não sabem da maior. Eu recebi um material de um membro que um influenciador estava vendendo esse material. E esse material é vendido assim. Quer conhecer os 10 melhores cartões do Brasil? Vocês vão cair duro. Vocês vão cair duro. Pena que eu não tenho aqui mais, porque eu deletei na hora que eu não dei o vício daí. Mas se vocês vissem qual é o material que eles estão vendendo, esse blogueiro, eles estão vendendo esse material. Se vocês souberem, vocês caem duro. Sabe que cartão, sabe quais são os 10? Eu vou lembrar alguns de cabeça. Sabe quais são os 10 melhores cartões do Brasil na gestão deles? Todos que a matéria publicou, que a Rico é o melhor. Rico em primeiro lugar, Banco Pan. Banco Pan. Banco Pan. XP. XP. É. Ai, cara, eu não lembro mais. Eu peguei os piores, eram os melhores. XP. Banco Pan. Ah, Nubank. Nubank entrou também lá no meio. Dos 10 melhores do Brasil. E os outros eu não lembro. Banco BV. A BV também estava lá no meio. Banco BV financeira. Nubank. XP. É. Eu sei que esses cartões que a gente nem coloca em ranking. Né? Então, é assustador. Vocês caem duro. Eles estão vendendo esse material em PDF. Eu recebi, o membro mandou pra mim. E é assustador que eles colocam lá. XP é número 1 do Brasil. Melhor cartão do Brasil. Por causa que o juros rotativo deles é 4 e pouquinho e tal, 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 tal. Desse jeito. Banco Pan porque pontua 1.8, não sei o que, blá, 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 blá. Desse jeito. Desse jeito. Uma matéria tendenciosa. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado que, às vezes, está sendo anunciada uma coisa que não é a verdade do mercado. Né? Por isso, quando a gente faz uma análise do ranking, nós temos que levar em consideração muitos fatores. Né? E eu falo a verdade pra vocês. Eu nunca usei fator juros do rotativo ou do parcelado pra classificar um cartão de crédito. Nunca. Porque nós não temos que levar isso em consideração, porque nós não somos obrigados a aceitar isso. Parcelar a fatura com juros e parcelar o rotativo, nós não somos obrigados. Isso não faz parte do nosso ciclo do dia a dia. O que nós orientamos é que você use o cartão de crédito e pague a fatura completa e não parcelado e nem rotativo. Tá? Então, por isso, eu trago pra vocês essas informações aí. E, gente, usar cartão de crédito é ter benefícios mesmo. Tá? É você ter um cartão que você possa usufruir em sala VIP, que você vai na sala VIP e você realmente veja o que tem na sala VIP. O Edinho, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. O Edinho, o Edinho foi na sala VIP hoje, né? O Edinho, ele tava lá em Ribeirão Preto. Ele veio de avião pra São Paulo. O Edinho veio com milhas. O Edinho veio com milhas pra São Paulo. O Edinho tava na sala VIP com esse cartão aqui, ó. Lógico, o dele, né? O Edinho tava com um cartão desse aqui, ó. Desse aqui, ó. Dele. Esse daqui. Dele. Então, o Edinho tem esse cartão. Ele tem o America Express The Platinum americano. O Edinho tem esse cartão Priority Pass. Então, é ter benefícios, é você realmente enxergar isso no dia a dia, né? Não vale a pena hoje ter um cartão de crédito que, por falácias, ah, eu tenho um cartão e tal. Não. Hoje o mercado tá cheio de cartão bom e você pode ter um cartão de crédito muito bom do mesmo jeito com o que você tem. Olha, hoje tem gente que tem R$ 70 mil aplicado na C6 Bank com quatro acessos ao longo de aqui com dois e meio. Você pode ter R$ 70 mil aplicado no Santander e ter o Nick Infinity, o Nick Black com cinco adicionais grátis com cada um com dois acessos. Então, cinco a cinco cartões adicionais no Nick Visa e cinco adicionais no Black são dez. Cada um tem dois acessos. Então, no Infinity, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, vezes dois, vinte e quatro. Então, você tem um cartão com vinte e quatro acessos em sala VIP, no Lounge Key e no Dragon Pass sem pagar anuidade. Como assim, Leandro? Se você investir R$ 30 mil no Santander, no varejo, no Van Gogh ou no Select, R$ 30 mil não paga anuidade dos cartões Black do Santander. Se você investir R$ 50 mil no Itaú, você não paga anuidade nem no Black nem no Infinity e tem a mesma quantidade que eu acabei de falar, vinte e quatro acessos em sala VIP. Então, hoje, você tem a possibilidade de escolher cartões de crédito muito melhores do que tem por aí e você falar, poxa, eu estava com esse cartão e a chave estava abafando, mas quando eu percebi que o Leandro falou, é verdade, eu tenho um cartão que eu posso fazer isso, 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 muito melhor. E quando você vai perceber que é melhor, é quando você trocar os benefícios. Que nem o Edinho. Ele veio aqui, o Edinho veio para São Paulo com as milhas da Smiles e o Edinho usou a sala VIP. Então, o Edinho viu que o cartão que ele tem, tem benefícios. O cartão que ele tem, deu para ele benefícios para ele poder usar, comer e beber de graça. Isso é o benefício que o cartão crédito te dá. Então, quando você sente que o cartão te traz benefícios, é fantástico. Agora, quando você não tem, aí não é. Gente, só vou repetir para vocês. Santander, 30 mil reais, isenta a anuidade do Black e do Infinity, o NIC, no varejo, no Van Gogh e no Select. Edinho, sou digital. Leandrão, boa noite. Lê para relacionamento, se cobre ou se crede? Relações, cara, vamos lá. O Cicobi, ele tem o melhor cartão. Ele tem um Black e tem um Infinity. O Infinity com quatro acessos no Dragon Pass, spread zero, dólar comercial e isenta anuidade por gastos. O Black Merit isenta anuidade por gastos, 5 mil isenta anuidade, 10 mil isenta 100%. E pontua 2.2 e ilimitado o acesso ao Lounge Key. Então, se você pensa em ter um cartão Black e Infinity por uma cooperativa, dentro dos dois que você citou, o Cicobi é melhor. Em termos de cartões ilimitados, o Cicobi tem o Black. O Black do Cicobi é ilimitado titular, adicionais e convidados. Cinco adicionais grátis, pontua 2.1% de spread. O Cicobi é ilimitado titular, adicionais e convidados, cinco adicionais grátis. Então, o Cicobi Black Merit seria a melhor performance de ter um cartão Black. Em termos de relacionamento, eu enxergo o Cicred mais profissional. O profissionalismo do Cicred, eu enxergo ele mais do que o Cicobi. O Cicobi, eu acho, os gerentes é muito... Como eu posso dizer para vocês? Eu enxergo que eles foram todos demitidos de grandes bancos e tem o nariz empinado por trabalhar pouco numa cooperativa. Porque a cooperativa não tem clientes. Você vai numa cooperativa, você não vê ninguém lá dentro. E você vê todo mundo sentado, fingindo que está trabalhando. E aí o que acontece? Eu sinto o Cicobi, o gerente do Cicobi hoje, nariz empinado demais. Nariz muito empinado. E além de eles falarem que eles têm o melhor produto do mercado. Que é mentira. Pior CDB, pior não sei o quê, e eles falam que é melhor. Então, assim, eu vejo assim, cooperativa é muito bom, tem bons produtos, tem bons produtos, mas não o melhor. Nunca teve o melhor. Nunca chegaram a ser o primeiro. Mas tem bons produtos. Nunca chegaram a ser o primeiro.